Pessoal, nos meus vídeos aqui eu sempre falo pra gente cuidar da nossa vibração Porque a maioria das pessoas, elas não sabem sequer que ela atrai o que ela vibra O que o universo ele é mental Ele lê as suas vibrações Então isso volta pra você Eu consegui um vídeo, um áudio aqui, a autorização do áudio do Vital Flose É um vídeo um pouco longo, mas vai fazer extrema importância na sua vida Eu peço que você reserve um tempinho do seu dia pra você ouvir esse áudio, tá bom? Ouça com cuidado, com carinho, que você vai ver que vai mudar muito Vai clarear muito a sua vida, a sua mente, o que você veio aqui pra viver o melhor Então fica com o vídeo, com o áudio do Vital Flose Bom dia, meus amados Às vezes chega a hora de fazer a frequência elevada Eleve a sua frequência Não deixa cair a sua frequência Porque tudo é frequência Nós atraímos aquilo que vibramos, que é a frequência Já coloquei muitas vezes aqui as mensagens escritas ou faladas De que nós somos um aparelho de Wi-Fi Recebemos de acordo com a configuração Se não tem a configuração, não acessa Então hoje eu coloco o título para este áudio Exercitar a alta frequência Exercitar a alta frequência, sim, porque manter a frequência elevada é um exercício É um exercício diário Contínuo A qualquer momento que vem de fora Na maioria das situações, das ocorrências do dia a dia nosso É coisa da velha terra Que nos puxa sempre para baixo em termos de frequência Uma vez uma pessoa disse brincando Para encontrar o diabo não precisa levantar cedo E a verdade é uma metáfora É um ditado popular Que poderíamos entender da seguinte forma Para encontrar aquilo que não presta, que é ruim Basta estar encarnado Aonde você vai, vai encontrar situações que te trazem frequências negativas E você é um campo magnético O teu campo magnético, ele interage permanentemente com o que está ao teu redor Se você vive na cidade Você está toda hora em contato próximo de muitos campos magnéticos Porque são pessoas, cada uma tem o seu campo magnético, a sua frequência E os campos magnéticos, eles interagem Não tem como evitar isso É uma energia Quem é que segura isso aí? Não tem barreiras, não tem paredes Aliás, teria uma forma de diminuir isso Que é aquilo que a gente sempre fala Proteja-se com o círculo de luz Envolva-te na luz Aumente a tua frequência E você não vai ser tão atingido pelas frequências mais negativas Enfim, tem maneiras de você equilibrar Para isso sim Os bancos, onde as pessoas vão lá às vezes e tem aquela Não é uma dor física, mas é uma dor Porque às vezes a conta está estourada Tem uma conta a pagar, tem uma dívida Não tem recursos suficientes Então baixa a frequência Às vezes está no mercado também Porque a pessoa está gastando os seus últimos centavos do seu salário Às vezes está faltando dinheiro para comprar o que precisa E não tem Nas farmácias, onde as pessoas precisam gastar o seu dinheiro em medicamentos Sempre tem alguém doente que está puxando a energia para baixo Nos fóruns, onde existem as causas penais jurídicas Enfim, as condenações, as encrencas para ser resolvidas Nas delegacias de polícia Onde há matadouros de animais Enfim, onde há frequência negativa Nós seremos sempre contaminados Então para isso não precisa fazer nenhuma força É natural Você está andando, está vivendo, você está em algum lugar Ah, a pessoa não sai de casa, então não tem problema Sim, tem problema Um pensamento negativo Uma notícia que ela viu na televisão Nas redes sociais Uma ligação telefônica, um contato Antigamente a gente dizia um e-mail, uma carta Hoje nem se usa mais quase isso Mas enfim Quando você direciona Uma atenção Qualquer que seja Para algo ou alguém Você vai entrar naquela frequência Naquele algo ou alguém Por isso que Nós estamos sempre na corda bamba Daí o ditado popular Se encaixa Para encontrar o diabo Não precisa levantar cedo Então É uma metáfora que diz exatamente isso Nós precisamos estar atentos E também tem aquela outra parábola Do vigiar e orar Porque Temos que ter essa vigilância constante Para poder manter a nossa frequência Afim de ter uma vida um pouco melhor Mas nós podemos sim Hoje temos técnicas Temos entendimento Temos consciência De que nós podemos equilibrar Quando sentimos essa energia cair Nós podemos equilibrar rapidamente Quando eu disse em alguns textos E também áudios Dos tempos aí Últimos meses Últimos anos Algumas vezes Eu sei que eu repeti isso Veja o drama Mas não faça parte do drama Ou veja o drama E não entre no drama Veja o drama E não seja o drama Assista o drama Como se fosse uma película Importante Para manter A frequência mais elevada Sair do drama É preciso compreender Senão a gente não sai do drama Eu hoje aqui vou colocar Algumas maneiras Que é a experiência Minha e das pessoas Que me contam Porque eu estou em contato Com pessoas o dia todo E à noite também Já disse aqui Que o meu trabalho A minha carga horária É de 12 a 15 horas Diárias São muitas Muitas pessoas Que estão em contato Sempre mandando mensagem Pedindo orientações E isso me toma O tempo todo Aliás eu não faço mais Quase nada A não ser isso Ultimamente São 15 anos de trabalho Algumas experiências Algumas orientações Também que vem Para nós Passar essas orientações Para as pessoas Me fazem aqui Trazer hoje Algum método Alguma maneira De alento De orientação Eu vou colocar aqui Quatro itens Eu vou separar Depois um por um Mas eu vou primeiro Dizer Quais são Essas quatro Podia numerar Aqui Dez Quinze Vinte Mas eu coloquei Quatro Que me veio Forte agora Para passar Para vocês Que eu acho Que é essencial Depois eu Como eu disse Eu vou Desmiuçar Um por um O item um Lembrar dos momentos bons Item dois Confiar naquilo que pedimos Terceiro Agradecer aquilo Que recebemos E quarto Saber pedir E ter certeza Que vai receber Então vamos lá O primeiro item Lembrar dos momentos bons Eu lembro sempre Quando eu falo nisso No curso Que eu estava fazendo Acho que foi Em 2010 Foi pedido Para os alunos Do curso Duas folhas Em branco Aliás Foi dado Para os alunos Duas folhas Em branco E era para escrever Numa folha Cinco Razões Que me deixaram Felizes Vivências Na vida E na outra Cinco Motivos Ou razões Que me deixaram Tristes 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 Aí foi pedido Primeiro Para Preencher os cinco Motivos Que trouxeram Tristeza Dor Sofrimento Eu lembro que Éramos numa turma De Quase cinquenta Pessoas E Em poucos minutos Todos Entregaram A folha Contendo Os cinco Motivos Que trouxeram Dor e sofrimento Na vida Foi assim Uma coisa De poucos Minutos Talvez Quinze Vinte Minutos No máximo Daí Foi pedido Para escrever Na outra Folha Então Cinco Razões Os cinco Motivos Que nos Fizeram Felizes Durante a Vida Eu Eu Sei Nós Nós temos Nós temos Esse costume Assim Então Não adianta Dizer Que o Outro Tem Todos Nós Temos Em grau Maior Ou Menor Mas Nós Precisamos Deixar De lado Isso Porque Prolongar A dor É uma opção A dor Vem Para nos Dar Uma lição Para nos Mostrar Um aprendizado Que ainda Falta Uma cura Que ainda Falta Na nossa Alma O corpo É a voz A caixa De ressonância Da alma A alma Se expressa Através De sintomas E doenças No corpo Senão Nós não faríamos Nenhuma evolução Porque Em time Que está ganhando Não se mexe Uma coisa Que está tudo Beleza Tudo Perfeito Vai fazer O que? Vai deixar Assim Lembrar Dos momentos Bons Eleva A frequência Porque A alegria Tem uma Frequência Elevadíssima A dor A raiva A mágoa O ressentimento Tem energia Negativa Muito intensa E nós Somos Um saco De energia Um campo Magnético Nós somos Uma máquina Atômica De energia E vamos Expelir Essa energia E emitir Exalar Propagar Essa energia Que está dentro Então eu alimento Essa máquina Com o combustível Da energia Boa E da energia Ruim Depende Da minha escolha Lembrar Lembrar Dos momentos De dor E sofrimento É sofrer Novamente É continuar Com a energia Lá embaixo Próxima Ou no mesmo nível Da energia Causada No momento Do momento Do ruim Da dor Nós não Precisamos Prolongar A dor Aliás Não devemos Prolongar A dor Lembrar Dos momentos Bons Como Isso eleva É a mesma coisa Quando mora Alguém Da família A pessoa Fica só Lamentando A perda A perda A perda A falta A falta A perda A dor O sofrimento O luto Mas isso Incomoda Até aquela alma Que partiu Ela sente E fica presa Naquela dor Naquela vibração Ela também tem dificuldade Lá adiante Quando ela está Caminhando Lá no plano astral Porque ela se sente Retida Naqueles pensamentos Negativos Que puxa ela Para baixo Porque baixa A sua frequência Ela volta Para a frequência Daqueles que estão Encarnados Seria muito mais fácil Lembrar dos bons Momentos Da alegria De ter vivido Junto com aquela pessoa Ter ela na família Tudo que ela proporcionou De dias E anos E momentos Maravilhosos Aquilo eleva Eleva e ajuda Ela a impulsionar-se Para cima Para as frequências Mais elevadas E as esferas Mais elevadas Do astral também Por que Que não ensinaram isso? Porque Aqueles que ensinaram Tinha interesse Em manter A humanidade Presa Pela dor Pelo medo Pela raiva Pela energia baixa Isso já foi dito Tantas vezes Não custa repetir De vez em quando Então lembre-se Dos momentos bons Eventualmente A lembrança De maus momentos Vai vir Mas Quando vem Lembre-se É o drama Que você agora Só precisa assistir Não vivenciá-lo Novamente Tem ensinamento Tudo que nos causa Desconforto e dor Tem um ensinamento Receba o ensinamento Compreenda Aceita E deixe ir Como é simples Mas Como é difícil Entender isso Eu diria que É uma das maiores Chaves da Felicidade É entender isso Lembrar dos bons Momentos E Não esquecer Os maus momentos Olhar somente O que aquilo Ensinou Mas não sentir Mais a dor Porque é passado O segundo Item Confiar Naquilo Que pedimos Por que Que as pessoas Dizem Ah eu peço 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 Mas não recebo Nada Nunca sou atendido O pedir E receber É uma frequência O universo Nos traz De acordo Com a nossa Frequência O universo É um entregador Primordial De pacotes De encomendas De recursos De tudo aquilo Que a humanidade Precisa Quando o Cristo Diz Pedir E recebereis Ele falou isso Exatamente Peça E receba Mas olha Ele não explicou Os pormenores Pedir É preciso Pedir Aquilo que Precisamos Não adianta Pedir Algo que Eu posso Ter Mas eu estou Com preguiça Eu vou pedir Para outro Isso aí O universo Não é o nosso Serviçal Não é o nosso Empregado Fazer uma Sociedade Com o universo Com Deus É fazer A nossa parte E ele faz A dele É sociedade Não é patrão E empregado Não Sociedade É Pau a pau Como se diz Meio a meio Uma vez Eu recebi Uma mensagem Da minha equipe Espiritual Dizendo assim Nenhum pedido Honesto Deixa de ser Atendido Jamais Então Vamos entender Essa frase Nenhum pedido Honesto Será que A gente Faz os pedidos Honestamente? Por que Que às vezes Eu não recebo? Será que O meu pedido É honesto Ou eu estou Querendo Me esquivar Da minha Parte Vamos saber Pedir Pedir Aquilo que Realmente Eu não Tenho Que eu não Posso Por minha Força Toda As vezes As vezes Eu quero Fazer algo E eu não Sei Daí eu peço Mas Peço pronto Não é pedido Honesto Eu devo Pedir Orientações Para que eu Compreenda E entenda E ache A solução Já Já me Pediram Faça A oração Peça Para Deus Para os teus Guias espirituais Para fazer O meu filho Passar na faculdade Lá no vestibular Sim Eu posso Rezar Eu posso Fazer É uma intercessão E ela tem Peso Qualquer um Pode fazer Você pode Fazer Os pais Principalmente Muito mais Tem obrigação De interceder Em favor Dos seus filhos Mas a intercessão Ela tem um poder Embora bom E grande Eu diria Ele ainda É limitado Porque não adianta Eu pedir Para que Fulano De tal Passe no vestibular Se ele não Fizer o esforço Dele A parte Que cabe A ele É A parte Que ele Precisa fazer Por isso Que tem aquela Outra parábola Que o Cristo Diz A cada um Segundo Seus esforços Será que Aquele que Estudou Se Se dedicou Totalmente Vai perder A vaga Do vestibular Para outro Que não estudou Não se esforçou Só porque foi rezado E pedido a Deus E Deus olhou E disse Ah, mas estão pedindo Para esse entrar Então eu vou Atender a massa Que pediu E vou Fazer esse aqui Passar Ah, e aquele que estudou Lá Ninguém pediu Por ele Então esse Está fora Seria justo Isso Então nós devemos Pedir Sim Mas da seguinte Forma Honestamente Que Ele Obtenha Todas as Todo o amparo Todas as orientações Para que ele Consiga Lembrar Daquilo que ele Estudou E que consiga Acertar as Respostas Em cima Disso Que ele Seja Amparado Para que No momento De responder Ele lembre Do que ele Estudou Aí é justo Porque ele Tem que ter Feito a parte Dele Quando a gente Pede Para alguém Que está Doente A gente Só quer ver Só quer ver O outro Melhorar É o único Objetivo O outro Precisa melhorar Então peço Para o meu Santo Preferido Para Deus Para o meu Arcanjo Para o meu Anjo Enfim Para qualquer Coisa Que cure Aquela pessoa Que tire Ele daquela Situação Sim É justo É um pedido Até Camarada Ela diria Mas não é honesto Por que Porque Honesto É entender Que aquela Pessoa Está passando Por aquilo Porque ela Precisa Aprender Uma lição E a alma Dela Se expressa Através Do problema Físico Para que ela Entenda Que ali Tem uma lição Então O pedido Honesto Seria Respeitando O plano De alma Do fulano De tal Eu peço A intercessão Para sua melhora Que ele Possa compreender A lição Que está sendo Apresentada A ele Que ele faça O dever De casa Para sim Ter O mérito E ter o benefício Da cura O mais rápido Possível Que a dor Seja abreviada Através Do esforço Dele Através Do mérito Então Você Faz a parte Do encarnado Da matéria Eles precisam De você E você Precisa Deles É uma parceria Confia Na equipe A equipe Não vai Te abandonar Porque A equipe Que abandona Um de seus Membros Enfraquece E eles Sabem disso Como você Vai Entender Que você É importante Sabendo Que você É o único Encarnado E coisas Que o encarnado Faz Eles não Podem fazer Assim como Você não Pode fazer O que É a parte Dos que Não estão Encarnados Então Um Completa O outro A equipe Pegando Junto Fica Forte Resolve Tudo Que precisa Ser resolvido Então Se você É terapeuta Se você É médium Se você Tem alguma Atividade Que você E todos Nós temos Oportunidade De auxílio A algo Ou alguém Seja lá O que for Lembre-se Que você Quando vai Fazer Esse trabalho Tem uma equipe Quando você Vai lá Atender Seja médico Seja dentista Advogado Professor Sei lá O que Operário Você está Fazendo um trabalho Lá Como humano Mas você Tem uma equipe De amparo Porque aquele trabalho É um trabalho Que é necessário Para a terra Para a humanidade Para alguém Para você Que ganha o seu salário Então Entenda que você Tem uma equipe Por trás E você está Fazendo a parte Exclusiva Do encarnado Que é você Peça para eles Quando sente dificuldade Me dê o amparo Que eu preciso Fazer a minha parte Eu preciso Fazer o melhor De mim Eu sei Que nós somos Uma equipe Compreendo E sei Que em equipe Nós somos Nós somos Fortes Então Eu preciso Fazer a minha parte Quero fazer a minha parte Vou fazer a minha parte Com amorosidade Peço Que me dê o amparo Para que eu Faça o meu melhor E eu confio Ter essa certeza Ter essa certeza Não é para colocar dúvida Se você está Com a intenção No bem Tenha a certeza De que você Vai Receber Esse amparo Mas não Coloque o ponto De interrogação Senão você Põe uma barreira Entre você E a equipe Você põe uma parede Um obstáculo Que é a dúvida A falta de confiança Confiar naquilo Que é pedido Primeiro fazer o pedido Honesto E depois Confiar Porque nenhum pedido Honesto Deixa de ser atendido Jamais Isso foi me afirmado E eu posso aqui Afirmar também Porque isso Não sou eu Que estou Criando essa frase Uma outra Um outro item Então agradecer Aquilo que recebemos Ah, agora sim A gratidão A frequência Da gratidão Ela é Tão alta Quanto a frequência Da alegria E do amor Agradecer Quando nós somos Gratos O universo Eu coloco aqui A palavra universo Alguém pode colocar Deus Não tem problema É a mesma coisa Aquilo que tudo cria Que tudo é E nós somos Parte desse tudo Desse todo Quando nós somos Gratos Eles trazem mais Olha Um exemplo Você dá um presente Para uma pessoa Uma pessoa Muito querida Ela fica feliz Alegre Você vê Essa alegria Você sente Essa alegria Essa frequência Elevada Da gratidão Dela Em ter recebido Você vai ficar Procurando motivos Para presentear A ela Sempre Qualquer razão Qualquer É aniversário É Páscoa É Natal É não sei o que Não sei o que Você vai Achar um motivo Para levar um presente Só porque você Fica feliz Em ver a felicidade Dela Agora Vamos olhar O outro lado A outra A outra polaridade Você dá um presente A uma pessoa Ela nem Desdenhou Como você disse Tanto faz Tanto fez Aí na outra polaridade Você dá de novo A mesma coisa Ah, você vai começar A pensar duas vezes Antes de presenteá-la E vai chegar o tempo Que você vai dizer Não vou dar mais presente Para aquela pessoa Ela não dá Importância Ela não é grata Se não tem sentido Por que eu vou Dar Da minha energia Do meu dinheiro Da minha Vida Alguma coisa Não vai ter sentido É jogar semente Em cima Das pedras O universo Faz isso Com nós Não agradeceu Não Não é grato Está indo Para Para a lateral Como se diz Para a linha de fundo Fora do jogo Às vezes Nós temos que agradecer Até Uma coisa ruim Que acontece com nós Há uma perda Seja financeira Seja de emprego Seja de relacionamento Uma dorzinha Que veio Um sintoma As pessoas Amaldiçoam isso Agora se nós olharmos Por que aquilo Veio para nós Porque nós pedimos Antes de encarnar Que aparecesse Essa situação Para que nós Fizéssemos a mudança Em nós Para que a nossa alma Se avançasse No seu processo Evolutivo Então Se veio aquilo lá Foi para Me mostrar Algo que eu Não veria Não teria Mínima chance De saber Que eu tinha que Passar por aquilo Porque tem uma razão Uma causa Sempre Que só vai me fazer Bem lá na frente Como eu poderia Fazer o processo Se eu não Fui Provocado Né Vamos dizer assim Pela dor Pela perda A pessoa Perdeu lá Alguma coisa É valioso E daí Fica Fica lastimando Fica Se revoltando Contra Deus Contra tudo Mas se ela pensar Puxa vida Numa vida passada Eu devo ter Tirado de alguém E eu fiquei na dívida E com essa dívida Eu não vou Para a nova terra Como é que eu vou saber Que eu fiquei devendo lá Agora eu fiquei sabendo Que eu tinha essa dívida Gratidão Universo Por ter me dado A oportunidade De quitar uma conta Que eu nem sabia Que tinha Primeiro me deu Condições de ter Para depois pagar Porque ninguém paga O que não tem Se não tem Não paga Primeiro o universo Dá condições Agora quando chegou O valor Com sobra Geralmente tem Eles agora Você paga a conta Aí vem uma situação E você paga Se você é grato Em pouco tempo Você recupera Tudo Porque o universo Diz Você merece Você aprendeu a lição Você entendeu Como funciona A lei Universal Das coisas Agora aquele Que fica lastimando Ele vai ficar lastimando Porque se eu não Tivesse perdido Eu estaria bem Se eu não tivesse perdido Eu estaria bem Foi aquilo lá Que me causou a ruína Foi aquilo lá Que me botou No fundo do poço Aquilo lá Que me decretou a falência E fica condenando E se for uma pessoa Então ele fica condenando Ela o resto da vida Até a morte E ele não vai receber Mais nada Porque ele está preso Na frequência Da escassez Da falta Quando ele Entende Que aquilo lá Precisava passar Por uma razão Não importa saber a razão Ele vai ser grato Pela oportunidade Ele vai entrar Na frequência Da Vamos ver agora Esqueci até a palavra Da prosperidade Por que? Se ele ficou preso Se ele ficasse preso Na frequência Da escassez Ele não vai ter nunca mais Porque ele vai ficar preso Naquela frequência Da falta Se ele Agradecer Ficar grato E Realmente Sentir isso Não é da boca pra fora Tem que sentir É o sentir Que faz toda a diferença Ele vai ver que Realmente Aquilo lá É uma frequência Elevada E vai trazer tudo De volta Para ele Ele vai estar Sempre na frequência Da prosperidade Da abundância E não é só financeiro Já disse aqui Todos os Tipos de abundância Todos os tipos De escassez Tanto Numa polaridade Na outra Vem de acordo Com a nossa frequência E por último Saber pedir E ter certeza De receber É mais para fechar Para fechar Essa Essa listinha De quatro itens Seriam os três primeiros Que são os importantes Foi dito aqui Meio que Um pouco em cada item Saber pedir E ter a certeza De receber Saber pedir Então vamos relembrar Pedindo Aquilo que é Honesto Eu preciso Me curar Ah Então começo a rezar Meu Deus Me dê a saúde Meu Deus Me faça melhorar Meu Deus Isso aquilo Deus vai ouvir Sim Mas Eu posso te dar a saúde Mas E a lição Como é que fica Quando você desencarnar Você vai dizer Bah Encarnei para fazer aquilo E não fiz Olha o arrependimento Que vem depois Então o pedido Honesto Seria assim Meu Deus Há uma razão Para eu estar sofrendo Para eu estar passando Por essa situação Me dê Iluminação Para que eu possa entender O porquê Isso E encontrar A cura Através De mim mesmo De dentro para fora Porque Eu preciso Entender O que isto Está me mostrando O significado Disso A lição Que aqui tem Me mostre Os caminhos Me mostre As possibilidades Para que eu Através do meu esforço Da minha vontade Do meu livre-arbítrio Eu encontre As respostas Que vão me trazer A cura E ter A certeza De que Tu vai receber A cura A partir dali Ah Com essa freqüência Com essa freqüência Você esquece A farmácia Esquece Os médicos Esquecem Tudo Por quê? Porque Não está lá A cura Lá está o remédio A cura Está dentro De você Está na causa Que trouxe Esse problema Está na compreensão Da situação Está Está na Resposta Que essa dor Quer te dar Quando Quando se Entende O problema Você resolve O problema Não é assim Na matemática Como é que você Vai resolver Uma equação Se você Não entendeu A fórmula Aquelas equações Por exemplo Que tem parênteses Colchetes Multiplicação Divisão Soma E subtração Tem uma fórmula Correta O que está Entre parênteses É primeiro lugar O que está Entre colchetes É em segundo lugar Depois é Multiplicação E depois é divisão E depois é A soma E a subtração Enfim Tem a fórmula Correta Se você não Entender a fórmula Você não vai acertar O resultado A fórmula É a sequência Do procedimento O que faz primeiro? Primeiro o que está Entre parênteses Tá, então Vai fazer o que está lá Não importa Se é multiplicação Se é soma Se é subtração Se é divisão E depois Vai seguindo Saber pedir E ter a certeza É ter O entendimento Das leis Divinas E elas são Fantásticas Fabulosas Peça Sempre que for Preciso Com Honestidade E tu serás Atendido Sempre Nenhum Pedido honesto Deixa de ser Atendido Jamais Lembre-se Dessa frase Mas tem que saber O que é Pedir Com honestidade Ser honesto Porque a maioria Das pessoas Ainda hoje Não são honestas Não é parte Do tempo Em tudo Que há Aí Complica Tá bom Espero que Esse áudio Realmente Tenha Trazido Algum Alento Alguma informação Como sempre Eu digo Não teria sentido Estar aqui Jogando semente Em cima De pedras Então Eu agora Finalizo Fechando O meu abraço De luz Para cada um De vocês Mais uma vez Namastê